Oração da noite para sua proteção e descanso, amém. Boa noite, queridas e queridos amigos do canal Orações Espiritualistas. Como foi o seu dia hoje? Estamos com muita alegria iniciando nossa oração da noite de 30 de maio, terça-feira. Vamos nos unir em uma bela oração, voltando nossas mentes e corações a Deus, agradecendo ao Senhor, e pedindo para que todos os caminhos sejam abertos. Você nos ajuda muito, se inscrevendo no canal, e enviando esta oração para outras pessoas, muito obrigado pela cooperação. Amado grupo, é um grande privilégio termos um trabalho, e sermos úteis aos outros. Vamos orar por uma bênção especial, sobre a vida profissional de todos. Vamos pedir para que todos consigam, ter um trabalho honesto, digno e que vos dê o sustento necessário, para viver bem e feliz. Que todos os currículos, entrevistas de emprego e oportunidades, sejam abençoados, rendendo bons resultados, e a conquista de um bom emprego. Que o Senhor os guie em cada passo, lhes dê sabedoria para fazer as escolhas certas e coragem para enfrentar desafios. Peça sempre orientação, ao Senhor, para que seu caminho seja trilhado com sabedoria, e prudência. Tenha confiança nas suas habilidades, pois o Senhor deu a cada um de nós, talento e aptidões únicas. Que esta bela frase, de São Francisco de Assis, inspire você a buscar os seus objetivos, comece fazendo o que é necessário, depois o que é possível, e de repente você estará fazendo o impossível. Inicie seus projetos com passos pequenos, e à medida que ganhe experiência, e coragem, vá aumentando suas ações. Peça sempre ajuda, e coragem ao Senhor. Amém. Grupo querido, também pedimos por aqueles, que já estão empregados, e precisam manter seus empregos, tendo uma boa relação com colegas de trabalho, e chefes. Que a convivência no seu trabalho, seja harmoniosa e feliz, com companheirismo, e ajuda mútua entre todos. Senhor Deus de bondade, nesta noite terça-feira, venho diante de ti para agradecer todo o bem que realizastes neste dia de minha vida. Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Hoje quero te pedir o dom da paz e da harmonia. Que eu compreenda as diferenças, que busque o diálogo e que eu seja sempre um construtor de pontes que unam as pessoas. Que na minha casa e na minha família reine sempre a tua paz, doarante o dia, e agora durante nosso descanso. Afasta para bem longe do meu lar as disputas, discussões, as guerras, a violência e tudo o que possa nos prejudicar a paz de uma noite calma e feliz. Enche nossos corações com o teu amor infinito. Como São Francisco de Assis, eu te peço, e fazei-me, Senhor, instrumento de vossa paz, por Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo. Abençoa também, Senhor, a todos os que irão trabalhar nesta e em todas as noites. Assim seja. Amém. Querido Deus, aqui estou, o dia terminou, quero orar, agradecer, o meu amor eu te ofereço, te agradeço, meu Deus, por tudo que tu, meu Senhor, me deste. Guarda-me a mim, a minha família e aos meus entes queridos, muito obrigado, meu Deus, por tudo quanto me deste, das e darás, amém, em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo, assim seja. Senhor, meu Deus, mais um dia chega ao fim, obrigado, Senhor, pelas coisas boas e ruins, porque mesmo estas me ensinam a depender mais de ti, neste momento. Quero lhe entregar tudo, as dificuldades e preocupações, as conquistas e alegrias de hoje, sei que o Senhor esteve comigo até agora. Acalma minha mente e coração para que eu possa dormir bem, retira todo o medo, ansiedade e angústia da minha alma. Ajuda-me a amar sempre e perdoar aqueles que me ofenderam, que eu descanse na sua paz, confiado sempre na sua palavra que é fiel, concede-me um sono reparador, alivia todo o cansaço físico e mental, em nome de Jesus, eu te peço e agradeço. Amém. Meu Pai, agora que as vozes silenciaram e os clamores se apagaram, aqui ao pé da cama minha alma se eleva a ti para dizer, creio em ti, espero em ti, amo-te com todas as minhas forças. Glória a ti, Senhor. Deposito em tuas mãos a fadiga e a luta, as alegrias e desencantos deste dia que ficou para trás. Se os nervos me traíram, se os impulsos egoístas me dominaram, se dei lugar ao rancor ou à tristeza, perdão, Senhor. Tem piedade de mim. Se fui infiel, se pronunciei palavras vãs, se me deixei levar pela impaciência, se fui um espinho para alguém, perdão, Senhor. Nesta noite, não quero me entregar ao sono sem sentir sobre a minha alma a segurança de tua misericórdia, tua doce misericórdia inteiramente gratuita, Senhor. Eu te agradeço, meu Pai, porque foste a sombra fresca que me cobriu durante todo este dia. Eu te agradeço porque, invisível, carinhoso, envolvente, cuidaste de mim como uma mãe, em todas estas horas. Senhor, ao redor de mim tudo já é silêncio e calma. Envia o anjo da paz a esta casa. Relaxa meus nervos, sossega o meu espírito, solta as minhas tensões, inunda meu ser de silêncio e de serenidade. Vela por mim, Pai querido, enquanto eu me entrego confiante ao sono como uma criança que dorme feliz em teus braços. Em teu nome, Senhor, descansarei tranquilo. Assim seja. Mentalize suas causas e escreva o seu pedido de oração nos comentários. Dedique agora alguns momentos para meditar com o Senhor. Vamos orar agora por proteção e graças. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Mantra de terça-feira. Eu sou resiliente e capaz de superar qualquer obstáculo. Assim seja. Mantra para 2023. Caminhos maravilhosos em 2023 e para sempre. Repita sete vezes todos os dias do ano. O universo conspira em meu favor, e meus caminhos serão maravilhosos em 2023 e para sempre. Assim seja. Amém. Amém. E aos seus afetos, agora e para sempre. Amém.